Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Dinossauros de plástico presos na lama! Lavando dinossauros de plástico sujos de lama! Nossa! Aqui tem dinossauros carnêvoros e dinossauros herbívoros! E eles são bem coloridos, hein? Opa! O que será que tem ali no meio, pessoal? Uau! Minha nossa! É um dinossauro escorrega! Ah, é um parquinho! Haha! Muito da hora, pessoal! Olha só que legal! Nossa! Ele tem uma escorrega e tem uma escadinha! Ah, eu gostei bastante! E aí, vamos ligar ele, pessoal? Haha! Claro que sim, né? Mas primeiro, vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama! Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também! Haha! Então, bora lá! Esse dinossauro pescoçudo aqui é o Brachiosauro! Esse dinossauro verdinho aqui é o dinofossauro! Esse dinossauro aqui é o Carnotauro! Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo! Esse dinossauro aqui é o Teres dinossauro! Olha só essas garras! Esse dinossauro aqui é o Gigamotossauro! Esse dinossauro aqui é o Paquirinossauro! Esse dinossauro aqui é o Acrocanotossauro! Esse dinossauro amarelão aqui é o Tiranossauro! Esse dinossauro aqui é o Ruiangossauro! Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro! É o Pletossauro! Opa! Opa! Agora eu vou ter que jogar esses dinossaurinhos aqui na lama, pessoal! Porque eles estão em cima do escorrega! Senão como que os outros dinossaurinhos vão escorrega! Então deixa eu jogar eles na lama! Opa! Opa! Tiranossauro! Eu gosto muito desse brinquedo! E aí, vocês estão gostando? Tiranossauro! 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 E esse filhotinho aqui é o Estegossauro! Ah, agora eu quero brincar com esse brinquedo super legal, pessoal! Olha só, os dinosaurinhos como se divertem! Olha como eles socam as gatinhas! Nossa, e esse T-Rex tem um bocão bem grandão, hein? Olha só! Yahoo! Ah, esse brinquedo é muito, muito legal, pessoal! Dá até pra colocar mais dinossaurinhos! Ah, pois então é isso, meus amigos! Eu vou ficando por aqui com esse brinquedo super legal! Ah, mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal! Tchau! Tchau!